Falando ainda sobre São João, a produção dos artigos juninos já está todo vapor em Campina Grande. Vamos conferir na reportagem de Hélida Matos. Como falar de São João e não falar daquilo que deixa a festa ainda mais bonita? Os itens de decoração. Por aqui, a produção está todo vapor. Olha aí, dona Joelma, caprichando no item que é o carro-chefe das suas confecções. Os balões de São João. E ela já está nessa tarefa há um bom tempo. Aproximadamente 31 anos. Foi quando eu conheci o meu esposo. Então ele já trabalhava no segmento de fogos de artifício. Eu agreguei o meu conhecimento com artesanato, desenvolvendo esse tipo de artesanato para que a gente comercialize. O bom foi que foi desenvolvendo uma cadeia de pessoas que trabalhavam também. Porque eles então trabalhavam somente com os fogos. Só representando dessa forma e vendendo. Quando eu conheci ele, que eu comecei, a gente começou a ver isso e a gente começou. E o segmento, graças a Deus. Não ficamos sozinhos. Porque a partir do momento para um balão ser confeccionado, eu acesso o macineiro. O macineiro acessa a madeireira. Vem até a minha. Eu vou à loja, compro tecido. Emprego duas pessoas lá no meu galpão em casa para estar fabricando. Então, quer dizer, é uma cadeia que desenvolve emprego para outras pessoas e ajuda o comércio a desenvolver em Campina Grande. Joelma também produz esses bonecos de pano. Ela ainda confecciona chapéus, peneiras e roupas. Tudo no estilo junino. A dedicação de anos que Joelma tem com o trabalho conquistou clientes de várias cidades. Os balões são carro-chefe. Mas, além dos balões, nós também fabricamos as lanternas. Nós desenvolvemos os projetos de empresas particulares. De cidade-circo vizinha que vem para o Seu São João fazer ornamentar a rua também. Também eu trabalho com costura, fazendo jaqueta junina, fazendo vestido junino. Também bonecas de pano, bonecas de vassoura, abano. O segmento do que você precisar, nós trabalhamos junto. Eduarda é de Olivedos e sempre que precisa, vem até a loja de Joelma para garantir os itens de decoração. Aqui tem mais variedade, né? O preço também é bem mais em conta. Aí a gente vai fazer uma festa lá, um arraial. Aí a gente vai garantir tudo aqui. O que você está levando dos itens daqui? A gente está levando giranda, bandeira, pistoleta, balão. Estamos levando muita coisa. Quando eu vejo algo que fui eu que fiz, fui eu que montei, que está ali arrumando a casa de alguém, então ali vai um pouco do amor. Quando eu faço, eu faço com amor. Então tem um pouquinho de amor meu ali dentro daquela casa. Então o meu coração, ele se alegra com isso. Muito bacana, né? Você veja que aí movimenta realmente a economia da cidade desde antes, né? Desde antes. Muita gente ganha dinheiro com isso.